Esta é uma postagem com audiodescrição. O vídeo é sobre a abertura do Congresso Internacional de Precedentes e inicia com a imagem dos participantes na entrada do Plenário Pleno, sendo recebidos pelos servidores do TJGO. Na sequência, são mostradas cenas de homenagem e entrega de medalha à palestrante e cenas da plateia e mesa diretiva dos trabalhos. Em seguida, mostra o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos França. Ele é um homem branco, de cabelos castanhos claros, que usa óculos, terno cis escuro, com camisa azul claro e gravata azul escura. Com muita alegria que nós, hoje, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, iniciamos esse Congresso Internacional de Precedentes. Nós sabemos e temos essa consciência da importância dos precedentes para o sistema jurídico brasileiro. Agora na tela, o juiz substituto, em segundo grau, Ricardo Nicoli, um homem branco, de cabelos castanhos e grisalhos, que usa óculos e terno azul, camisa branca e gravata azul com textura xadrez. O evento foi pensado de forma a trazer várias visões da academia e também do pessoal da prática, que atua nos tribunais, sobre os precedentes judiciais, que é um tema de última relevância dentro do processo de Goiás, talvez um tema mais importante e que, em todos os momentos, está sendo discutido, em todos os tribunais, em todos os países. E a intenção é essa, de disseminar esse conhecimento e fomentar discussões sobre um tema tão relevante. Segue agora a fala do diretor da EJUG, Jerônimo Vilas Boas. Ele é um homem branco, de cabelos castanhos, usa óculos e terno azul marinho, com camisa azul clara e gravata azul escura, com textura em listras. Selecionamos os professores de conta nas academias de diversos países, de forma que esse evento assume uma singular importância, não só para o meio jurídico, mas para toda a população goiana, porque a sua finalidade é melhorar a prestação jurisdicional, melhorar a qualidade dos julgamentos e que os agentes que atuam nesses julgamentos entendam melhor como funciona o sistema de precedentes. Fim da audiodescrição.